Começou hoje a coleta de dados do Censo Escolar de 2014. Gestores de escolas públicas e particulares de todo o país devem prestar até o dia 15 de agosto informações sobre alunos, professores, escolas e turmas de todas as etapas da educação básica. Os dados são principalmente sobre a aprovação, reprovação e evasão escolar dos estudantes. O Censo serve ainda para calcular o índice de desenvolvimento da educação básica, um instrumento para medir a qualidade da educação no Brasil.